Olha aí você que está precisando de qualidade, procedência e garantia Aqui na Rovil Multimarcas é o local certo Veja só esse carro aí Você está precisando financiar 100%? Temos essa promoção especial Onix 2021.0 Joy, completinho Esse carro por apenas 49.900 Financia 100% aí Tabela dele praticamente 55.000 Carro de repasse abaixo da tabela FIP Financia 100% Mais uma qualidade que você precisa Corolla 2019 Por apenas 104.900 Esse Corolla é um top de linha que você está precisando E você encontra aqui na Rovil Multimarcas Mais um carinho especial para você, hein? Creta 2019 1.6 completinho Esse carro aqui na Rovil Multimarcas Você vai encontrar ele por apenas 85.900 Então meu amigo, minha amiga Está precisando fazer um bom negócio? Aqui na Rovil Multimarcas É a melhor opção Então venha você também para a Rovil Multimarcas Então venha você também para a Rovil Multimarcas Vamos lá Vamos lá Vamos lá